Esse é o tal do futebol, que dia final da UEFA Champions League ao vivo pra você ligado na EA Sports. Eu, Guga Vilani, tenho a honra, o prazer de apresentar o grande amigo, ótimo comentarista Caio Ribeiro. Juntos vamos tabelar pra não deixar escapar nada do nosso microfone, nada da nossa lente. Sobra emoção num dia tão importante quanto hoje. É Sporting contra Paris Saint-Germain. A final da UEFA Champions League chegou e aquele momento pelo qual todos estavam aguardando... Dá pra bater! Gol! Pra fazer história, Caio! Com esse gol ele acaba de se tornar o maior artilheiro de uma só edição desse campeonato. Essa foi por pouco. Se a bola vai um pouquinho mais pra cima, não entra. Dá pra ver bem como ela bate no travessão e acaba morrendo no fundo da rede. Gol! 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 1 a 0! Vai recomeçar o jogo! Aparece, corta a defesa, bem no lance. O árbitro dá vantagem com o espaço, desce a ladeira. Valoriza, espera a jogada. Afasta de soco o goleiro. Usa o corpo, protege. Enfiou, bola rápida. Ótima bola enfiada. Gol! Pra ampliar a vantagem na grande decisão. Dois gols de vantagem. Nesse lance eles seguiram a risca o famoso tic-tac. Privilegiaram a posse de bola. E aí veio a batida rápida, rasteira. Sem chance pro goleiro. Liso, o Neymar escapa. Dá pra levantar na área. Kylian Mbappé! Gol! O lance do jogo começa com essa bola levantada na área. E o Mbappé merece todos os aplausos por essa finalização. Que goleiro bom! Que golaço, Guilherme! Dois gols da cara. Bola toda a bola! Agarra a mão, segurança não dá rebote. Dá na bola! Leobenga jogada, intercepta a bola. O PSG gira na frente da área, buscando o espaço. Trabalha com paciência de pé em pé. É falta pro PSG bater. O árbitro chega, avisa. Na próxima é pra cartão. Não pode reclamar, Vilani. Pega o goleiro! A bola tinha a direção do gol. Defesa segura. Ele tava bem posicionado. Cobrou na área. No travessão! Tá limpa na área! Dá pra sair o contra-ataque. Subiu a bandeira. Não vale o ataque. Mas olha, foi por muito pouco. Embatê não deu pra defesa. Esconde a bola, vai pra ataque. Embatê recebe. Vem de morrer. Gol! Embatada a decisão da Copa. Eles correram atrás do prejuízo e buscaram o empate. Vamos ver como as equipes reagem agora. 2x2 de jogo! Final da UEFA Champions League. O Paris Saint-Germain em campo. Mas a primeira final continental foi outra, Caioba. Tá lembrado? Tô. Foi na récord. Parou, parou! Volta aqui, garotão. Onde é que você vai? Impedimento marcado. O PSG gira na frente da área, buscando o espaço. Trabalha com paciência de bem-pé. Vai pra fora do gol! Com um golpe de vista, Caiu. Que sufoco! Tá arriscado, hein? A bola passou perto demais. Bateu a marcação. Chance pro cruzamento. Bola recuperada. Bola recuperada. Derrate. O PSG vai puxando o ataque. Intercepta a bola no ataque. Vem, vem mal. A marcação se complica. Houve um desvio. Escanteio confirmado. Neymar bateu. Vem, escanteio. Tenta afastar o cruzamento. A bola ainda tá viva. Encerrada a primeira etapa. Jogo movimentado e equilibrado até aqui. Dois a dois no placar. Intervalo de jogo. Tudo igual no placar, Caio. E tudo indica que é a partida até aqui. A EA Sports transmite a partir de agora. Segundo tempo. Grande final. O FA Champions League em disputa. Chega bem. Corta. Pedro Porro. Vai descendo com a bola. Pra desempatar, atenção. Gol! Pra meter fogo no jogo. O que é o importantíssimo pra desempatar a decisão da UEFA Champions League. E agora o adversário vai se lançar com tudo pra frente em busca do empate. O jogo vai ficar ainda mais tenso. Olha aí o gol de novo. O terceiro do dia. Vai levar a bola do jogo pra casa. Depois desse head trick. Não perca a ponta. Três a dois no placar. Vantagem. O Sporting segue no lance. Cara a cara pra fazer. Gol! Pra ampliar a vantagem na grande decisão. Dois gols de vantagem. Recomeça o jogo. 4 a 2. Terrate. Zinchenko. Pode vir. Bola pra área. Cruzou, mas não passou da marcação. Toma a bola da defesa. Messi recebe. Monumental. A defesa do goleiro se estica todo pra evitar o gol. Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Messi. Escanteio batido. Defesa segura. Vai bem o goleiro. É escanteio de novo pra eles. Escanteio cobrado na área. Tira de soco o cruzamento. Escanteio de novo. O professor tenta uma reação. Vem jogador fresco, descansado no segundo tempo. Lá vem o escanteio na área. Pega o goleiro. Cabeceio saiu certeiro, Caio. Ele foi muito bem no lance pra defender. Uma bola difícil. Escanteio cobrado. Atenção. Ele desce pro ataque na moral. Isola o perigo. Tranquila a defesa. Eles recuperam a bola do ataque. Dá pra cruzar. Pra fora do gol. Mandou bonito de voleio. Quase fez um golaço. Me lembrou Bebeto, Caio. Vilani, o gol não saiu. Mas isso não tira o mérito da jogada. Ajeitou o corpo. Dá na cara do gol. Chega bem pra mandar o cruzamento pra longe. Marcos Verratti. Marcos Verratti. Abdu Dialo. Verratti. Di Maria. Corta o passe. Para o ataque adversário. É pra voltar pro jogo. Defende o goleiro. E tem mais um escanteio. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Danilo Pereira. Pode cruzar dali. Calbote tira a bola. Vai descendo. Vem o contra-ataque. No mano a mano. Pra fazer. Pro gol. Rápido. Rápido. Rapidíssimo. Que contra-ataque foi esse? O time mandou bem demais, Guga. Uma aula de contra-ataque. O placar aponta jogo de um time só. Que goleada. Mbappé. Marco Verratti. Neymar. Verratti. Rouba legal. Só a bola. Enfiou. Bola rápida. Danilo Pereira. Neymar com ela. Neymar é agora. Gol. Não muda praticamente nada. Placar decidido. Ainda assim. Pra jogar com seriedade até o final. Valeu. 5 a 3 no placar. Um espetáculo. O árbitro indica. 3 minutos mais. Falta. O juizão deu. E ele já tem cartão. O árbitro mostra o amarelo. E é o segundo. Vem o vermelho. Deixa a equipe no prejuízo. E pra mim ele foi imprudente no lance. Não podia correr o risco. Porque tava pendurado. Toque curtinho. Que engrossada. Longe do gol. Mete o pé na forma. Arriscou da intermediária e acabou fazendo feio. Finalização completamente precipitada. Danilo Pereira. Apita o árbitro. Acabou. Temos o campeão da UEFA Champions League. Caio. Que título gigantesco. Vilani. E que bacana. Ver essa vibração dos jogadores em campo. Depois de uma conquista desse tamanho. Espetacular. Linda festa para o esporte mais popular do planeta. Na principal competição de clubes do mundo. Maravilha. Olha quanta alegria. Sorrisos rasgados. A caminho da tão desejada taça da UEFA Champions League. E nessa hora sempre acaba passando um filme na cabeça do jogador. Vilani. Com todas as dificuldades até chegar o grande momento. Ao troféu. À conquista. Tem muito o que comemorar. E chegou a hora. Subiu a taça da UEFA Champions League. Que alegria. Que bom. Tchau, tchau.